Faz tempo que Deus quer te falar sobre isso. Ele quer abrir os teus olhos a propósito disso. Então receba em nome de Jesus. Maria não discute com Marta quando ela repreende por estar aos pés de Jesus. Tem momentos na tua vida que você sabe que está fazendo certo. Você sabe que está no caminho certo. Então o melhor a se fazer é se calar e deixar que Jesus responda os seus acusadores. Naquele momento Jesus toma as dores de Maria. Maria está na presença de Jesus e por isso ele a defende. Deixa Jesus te responder. Deixa Jesus responder os seus acusadores. Jesus olha para Maria e diz Ela escolheu a melhor parte e você não. Ela está fazendo o certo. As pessoas sempre vão ter uma palavra dura para você. Mas se você tem certeza que você está no caminho então deixe que Jesus trate com elas. Você pode silenciar. Se você recebe esta palavra de todo o seu coração declare o seu amém aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu coraçãozinho. Compartilhe com mais amigos. Deus te abençoe.